Música Salve galera, beleza? Mais um vídeo de customização Shazam Esse boneco aqui era um super homem Eu resolvi fazer esse Shazam Baseado nos novos 52 Olha aí os detalhes Aí eu fiz esses detalhes aqui Na parte de cima da bota com massa de biscuit O cinto com biscuit também O bracelete O embrama É esse capuz aqui Que sai De encaixe Essa parte de cima da capa Essa parte de baixo aqui foi Essa parte aqui é de pano Eu coloquei o pano em cima de uma capa Que eu tinha do visão E Passei verniz por cima Pra ficar desse jeito Até ficou legal Eu fazer essa de cima também Desse jeito Só que Eu não consegui Ficou bem legal Aqui era esse boneco Ah e o cabelo também Eu retirei essa franja aí do super homem Coloquei massa por cima Também me modelei de novo É tem essa Mary Batts também Que eu fiz Tem um vídeo dela aí no canal Foi praticamente As mesmas coisas Que eu fiz Ela era uma mulher maravilha Essa espada aqui eu fiz Pra quebrar o galho Os próximos vídeos Hoje eu vou fazer o passo a passo Então é esse aí galera Valeu Até mais